Olá, bom dia, aqui é Edgar Castelo e vou falar-vos sobre a Velleman, que é para quem começa nisto e não quer estar constantemente na internet a fazer perguntas, isto é melhor impressora, é pequena, mas é melhor impressora, mas atenção, vou-vos mostrar isto, isto é uma impressora pequena, vamos ver, é uma impressora pequena, a área de trabalho isto é esta plaquinha que aqui vem, mas meus amigos, maior parte das coisas que eu vejo por aí na internet, bonequinhos, são bonecos pequeninos, umas coisinhas que cabem perfeitamente aqui e isto é uma boa impressora para quem começa e também uma boa impressora para os inventores e as genocas, claro, ela não vem assim como está agora, como vos mostrei, ela vem nesta caixinha muito engraçada, muito quadradinha e o problema desta caixinha muito engraçada é que o que está aqui no desenho, o que está aqui neste desenho não é o que vem lá, o que vem em vez destas, estas partes aqui estarem do lado de fora, quando vem na caixa estão do lado de dentro, que é para poderem caber aqui dentro e etc, eu acho que é uma coisa estúpida que eles fazem, mas aqui é lá com eles, porquê, porque como vocês veem, quando aquilo vem, eles dizem que vem montado na caixa, não vem montado na caixa, isto aqui, está aqui deste lado, vocês têm que desmontar isto tudo e montar pela ordem certa, de resto, de resto, tudo bem, de resto não tem nada, mas nada a dizer desta impressora que não seja elegível, há uma coisa, há uma coisa, outra coisa então, isto vem com este, vem com esta coisa que aqui está, vem com este, com este slot onde vocês inserem uma, um cabo de impressora 3D, ligação USB, é só ir ao Google e ver o que é que é, mas atenção, quando fazem isto, quando inserem este cabo, tem que ser um cabo destes, que é uma coisa raríssima, que é um cabo a 90 grãos, eles podiam mandar fazer, também, mais uma vez, eu tenho umas teorias sobre a razão por que não fazem isso, mas digo, vocês inserem este cabo, para além de, é claro, para eles não garantirem que ninguém vai ligar a máquina com esta parte, aqui ao contrário, eles recorrem a uma coisa muito simples, que é que esta parte do interruptor, vem à parte, portanto, vocês ligam isto, não acontece nada, isto também não custa nada, mas não custa nada, para quem percebe um mínimo de eletrónica, ou quem tem um primo geek, não custa nada inserir isto, pôr aqui um parafusinho, mas atenção, como isto quando vem, vem do lado de fora, guardado à parte, vocês têm que fazer mais esta coisa, mas olha, fazem isto, fazem isto, acabou-se, não fazem mais nada, de excepcional, inserem uns ficheiros para calibração que vem na internet, fazem estas coisinhas de meia tigela, pá, e tem uma impressora para toda a vida, o que é muito bonito, isto ainda por cima, vem com esta placa, que eu já vos mostrei, que tem o Biltac, que é um sonho, para quem já esteve a trabalhar numa impressora, que aquilo tinha que se pôr um isto e aquilo, e aquilo outro, e não tinha aderência, isto tem aderência 99, não, 90% das vezes tem aderência, a frio, porque isto não tem aquecedor, não tem elemento de aquecimento, mas olha, eu estou muito satisfeito com esta impressora, daqui a bocado sou capaz de juntar umas coisas a este vídeo, mas isto trabalha logo, isto trabalha logo, isto é como uma pessoa que é noviça nisto, e não percebe nada disto de impressoras 3D, e quer uma coisa para chegar a casa a ligar, isto, em 15 minutos, vocês têm uma impressora a funcionar, com este cabo a 90 graus, tem uma impressora a funcionar, que liga, depois, diretamente ao computador, pelo cabo USB, isto até tem aqui uma vela de uma saída para o cabo, não sei porque é que eles omitiram isto, bem, uma coisa é certa, se vocês mandam parar a impressora pelo computador, isto às vezes dá uns problemas que é uma coisa estúpida, portanto, é o único problema que isto tem, vocês quando param uma impressão, parem pelo computador, desliguem o cabo USB, desliguem a máquina, pronto, para terem certeza que isto nunca dá problemas, raramente o vão fazer. Eu gosto desta impressora, isto vem com as instruções na internet, isto quando vocês querem inserir o filamento, aqui o interfacezinho, o interfacezinho, que agora não está ligado, claro, diz-vos como é que se deve fazer, que vocês estão metidos nisto pela primeira vez, e querem agora, para já, umas peças que precisam, compram esta impressora. Depois, quando fizeram o cursinho, entre aspas, desta impressora, compram impressoras maiores, mais caras, isto são 200 euros em promoção na NipoSom e 300 e tal na Mouser Eletrónica, deve haver outras lojas em Portugal, e isso é mais um ponto bom, há na loja, vocês encomendam, no dia seguinte vão lá buscar e acabou-se. Não é, não vem lá da China tudo partido, não. De cá falam com pessoas reais, há um problema, falam com os senhores da loja, impecáveis no caso da Mouser e da Vorten e de todas as lojas, por acaso, isto não há nada a dizer. Agora, eu digo-vos uma coisa, eu estou satisfeitíssimo com isto, já mexi numa Delta, já tive-me a fazer muitas impressoras numa Delta, mas não é a mesma coisa. Portanto, olha, se quiserem uma impressão sem problemas, comprei primeiro esta, depois, quando estiverem versados nesta impressora, compram maiores, mais potentes, capazes de uma impressão melhor e não sei o quê, mas engenhocas, inventores, designers, que querem ver uma coisa volumetricamente no mundo real e se calhar até querem montar uma maquineta qualquer com peças que não existem, primeiro vão para isto e depois vão para coisas muito maiores. Isto é o melhor que há em Portugal. Para mim, na minha opinião, isto não é um review, isto é uma opinião pessoal baseada em experiência, em saber de experiência farto. E olha isto que eu vos tenho de dizer, foi este o review e, se calhar, junto-lhe uns elementos adicionais, se calhar não. Vamos a ver. Até já. Isto faz aqui, pá, faz uma rota de coisas em vários tipos de filamentos. Faz o tradicional Banshee neste filamento dourado, para os que vocês aqui veem. Faz, também fiz aqui esta lupa, portanto, serviço-me faz. Fiz também este, só por experiência, fiz este modelo de carrinho, de camionete. e agora vou ter que levantar para mostrar o melhor das coisas, que é este segurador de smartphone, que é só inserir aqui o smartphone e tirar os vossos vídeos ou fotografias, exatamente no tripode que está a ser utilizado para este vídeo, portanto, não vos vou mostrar aqui. Há uma coisa, vocês não precisam de imprimir de tudo. Podem fazer a impressão nas partes essenciais e juntar tubos, placas, o que vocês quiserem. Até podem juntar Lego, se fizerem umas peças híbridas como estas que aqui estão, vocês podem fazer tudo. um porta-chavezinho, que é uma coisa que é das primeiras coisas a fazer, para provar que se faz coisas úteis com isto, e um plano final com uma data de tralha, que eu já fiz, para verem que disto faz-se tudo. Boa tarde. 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 Boa tarde.